Não é tempo de olhar pra trás Não é tempo de murmuração De apontar o dedo pra Moisés E dizer Nos trouxe até aqui só pra morrer Mas é tempo de olhar pra Deus De olhar além das possibilidades Caminhar dentro do fogo Não se queimar Ver caminho se formar em meio a alma É tempo de cantar Eu vou tocar no impossível Mover as montanhas Me alimentar em meio ao deserto Eu vou voar sobre os montes Com visão de aviar Olhar além das possibilidades Mas é tempo de olhar pra Deus De olhar além das possibilidades Caminhar dentro do fogo E não se queimar Ver caminho se formar em meio ao ar É tempo de cantar Eu vou tocar no impossível Mover as montanhas Me alimentar em meio ao deserto Eu vou voar sobre os montes Com visão de aviar Com visão de aviar Olhar além das possibilidades Olhar além das possibilidades Eu vou tocar no impossível Mover as montanhas Me alimentar em meio ao deserto Voar sobre os montanhas Voar sobre os montanhas Voar sobre os montanhas Voar sobre os montanhas Com visão de aviar Olhar além das possibilidades Roar sobre os montanhas Romper, fluir Como um rio Conquistar, pisar Além do mar Romper, fluir Como um rio Conquistar, pisar Além do mar Eu vou tocar no impossível Mover as montanhas Mover as montanhas Me alimentar em meio ao deserto Eu vou voar sobre os montes Com visão de aviar Olhar além das possibilidades Vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Amém.